Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre a operação nova do CSGO A operação Vanguard, ou Vanguarda em português Que é essa nova operação que trouxe 6 novos mapas pra vocês serem utilizados nos matchmakings E nas servidores oficiais da Valve Então, essa aqui já é a quinta operação que tivemos no CSGO Começamos com a operação Payback, a segunda operação foi a Bravo A terceira operação Fênix, a quarta operação Breakout E agora, finalmente, na operação Vanguarda Pra quem não sabe o que é a operação, galera A operação é a forma com que a Valve encontrou pra premiar aqueles usuários Que estão gastando seu tempo pra criar mapas E é uma coisa muito interessante porque você muda bastante o gameplay E quem sabe pode até entrar esse mapa numa rotação competitiva nos campeonatos E a gente vai ver um jogo bem diferente nos campeonatos por causa dessa própria operação Então, a forma com que a Valve pode fazer pra adicionar um mapa que você criou em casa Na sua rotação competitiva é ela pagando, né? Então, você paga pra essas pessoas fazerem mapa E eu acho muito legal isso, que você tá ajudando o trabalho de alguém Então, esse é o significado de uma operação E na operação Vanguard numa cena diferente Você pode comprar esse passe aqui, ó Só vim aqui na primeira bolinha Operação Vanguard Access Pass É R$14,50 É um preço bem salgado Mas... Lembrando que você tá ajudando uma pessoa que tá fazendo os mapas Uma só, não? São pelo menos seis, né? Um em cada mapa Além disso, você vai ganhar uns bônus Se você não tiver esse dinheiro pra gastar, galera Eu entendo que é um pouco alto Só esperar um tempo, cara Que daqui a uns meses vai diminuir o preço pela metade Vai cortar esse preço Então, você vai ter a chance ainda de participar das missões Só que um pouco mais tarde do que todo mundo Beleza? Então, o que vem quando você compra a operação? Os mapas você sempre pode jogar Independente se você vai comprar ou não o passe Você pode jogar os mapas Mas se você comprar a operação Aí você ganha acesso a outras coisas Que é o seguinte Um jornal que mostra o progresso da sua campanha 44 missões de campanha Do CSGO O drop da Operation Case Que é essa caixa aqui, ó Uma caixa diferente de outras armas Que veio pra CSGO agora E uma medalhinha Gosta que eu tenho dos outros Tem a medalhinha agora da Vanguarda De bronze Que ela sobe Passando as missões Vai completando as missões Vai aumentando a minha medalhinha Que você pode ver As armas que tem na Operação Vanguarda E como você pode ver Tem várias armas que a gente dá pra utilizar Que a gente utiliza no dia a dia, né? Block AK-47 P-2000 M4-1 M4-4 P-250 Então não são Não é uma Não vem só aquelas 12 Aquelas gizondas Vida Não Tem um monte de arma bacana Mesmo que a gente vai utilizar no dia a dia E lembrando Você pode ganhar essa caixa Completando as missões Da Vanguarda E esse aqui Falou mais sobre Update anterior Já falei sobre um vídeo passado Então vamos agora Dar uma olhadinha no No menuzinho No jornal Da Operação Vanguarda Então quando você ativa o código Da Operação Vanguarda Você vai Você vai comprar o código Ou você pode ganhar de presente Do seu amigo E ativar o código Você tem que vir no seu inventório Pra poder ativar esse código E aí você vai Depois de ativado Você vai ter esse jornalzinho Então Nesse jornal ele mostra Que dia começou Eu ativei hoje o meu Dia 12 de novembro Eu já completei duas missões Tá bugado Que falando a Operação Breakout Ativei de falar a Operação Vanguarda Né E aqui agora tem Os Tem as campanhas Então quando você começa Você só vai ter Essa missão pra fazer Né Esse é o início Então você começa aqui Com a Operação Vanguarda Ou você pode começar Com a Operação Weapon Specialist Aqui na Chutes Então eu Optei começar pela Operação Vanguarda Fiz essa missão E depois eu fiz Essa segunda missão De matar galinhas Porque Tem coisa melhor Que matar galinha Acho que não né Então eu já fiz Essas duas missões aqui Você vai fazer As missões Pra liberar As estrelas Certo Então É Essas aqui são as missões Principais do jogo Você só tem Você não tem Missões limitadas Você vai ter missões Disponíveis A cada Dois dias Como isso que são Dois dias Ou Três dias São três dias Então Eu recebi duas missões Pra início de conversa E daqui a três dias Provavelmente Vou poder ganhar Mais uma missão só Então Acredito que você vai poder Desjogar uma missão A cada três dias De forma com que Você não Não fique Não siga Completar isso aqui Muito rápido Porque as pessoas Possam tentar Se aproveitar Disso De forma Excessiva Então pra não ter esse problema A Valve fez com que Você só possa fazer Pouquíssimas missões Por vezes Mas se você quiser fazer Mais alguma missão Você pode comprar Mais missões Que é Nesse Magreb E no Eurásia Certo São duas Missões Que você pode comprar Tem que pagar R$7,20 E você vai completar Você vai ganhar Uma missão Na hora que você compra Você ganha uma missão Pra você gastar E você pode completar Uma outra missão Toda semana Então você ganha Mais uma missão Por semana Não é nada Uma missão Por semana Por R$7,20 É coisa demais Então nem sei Se eu recomendo Vocês comprarem Essas Outras Partes aqui Do pacote Beleza Aqui tem As estatísticas De vocês Durante A operação Pode ver Quantas partidas Vocês venceram Quantas horas Vocês jogaram Quantas kills MVPs Headshot E aqui Chegou as partes Interessantes Que são Os mapas Adicionados Na operação Primeiro mapa É um mapa Chamado Workout Que é baseado Num Centro esportivo Indoors Que é muito comum Nos Estados Unidos Nas regiões que fica Muito frio Neve bastante Em algumas partes Do ano Então eles tem Que fazer Bastante Esses centros De Centros Indoors Então tem Piscina Tem Guarda de Basquete Tem Malhação Tem um monte De coisa bacana Nesse 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 mapa Muito louco Que é um mapa De refém Então Eu gostei Bastante Da proposta Do criador Do mapa Que foi o Skybacks Espero Para poder aproveitar Ele um pouco No competitivo Bom O segundo mapa Que eu tenho Para falar Para vocês É o Back Alley Eu utilizei Para completar Uma das primeiras Missões Ele é um mapa Também de refém Criado pelo H-Grant Que é É uma Zona Esse mapa É um mapa Que parece Que vai ser Bastante efetivo Utilização De shotguns De De P90 E algumas armas De próxima distância Confesso Que eu fiquei Bastante perdido Nesse mapa No início Porque tem Muitas Muitas subidas Muitas descidas Muitas Quartinhos Pequenos Muitos corredores Em geral Então Eu Acredito Que seja um mapa Bastante utilizando No competitivo Mas interessante Também De dar uma olhada Continuando aqui Começamos Com os primeiros Mapas de explosão De C4 Que é o Marques E o Facade O Marques Criado pelo Kane E pelo Dandan É um mapa Que é baseado Na região Urbana Da França Muito louco Esse mapa aqui Cara Eu achei Muito bonito O que os criadores Fizeram Eu realmente Quero ver Como é que ele fica Em gameplay Cara Acho muito interessante Mesmo A proposta Do Kane E do Dandan Quando eles fizeram Esse mapa Não tenho muito O que dizer Sobre ele Eu acho que Merece Um pouco De gameplay Esse mapa Fakage Também É de Plantis De C4 Esse é um mapa Bastante conhecido Galera Esse mapa Ele já está Sendo cogitado Inclusive Para entrar na rotação De alguns campeonatos E ele sempre Ele já foi muito Discutido no Reddit E em outros Fóruns Do CSGO Foi criado Pelo Tophat Waffle E pelo Max Giddens Um mapa Bem bacana Também Com várias Regiões De vários Confrontos Em alturas Diferentes Acho bem bacana Também a proposta Criada pelo Tophat Waffle E pelo Max Giddens E aí Um mapa Mais conhecido De todos Aqui Dessa nova Operação É a famosa Season Criada pelo Ted E remasterizada Pelo FMPON Esse FMPON Ele tem o segredo Da Valve Esse cara Já participou De várias Operações Na primeira Operação Ele tinha um mapa Chamado Museum O museu Baseado no museu De história natural Dos Estados Unidos Lá em Nova York Na segunda Operação Ele colocou A Cache Cache não é Originalmente O mapa dele Como Season Também não é Originalmente O mapa dele Mas é um mapa Que ele Assumiu A parte gráfica Ele teve Que refazer O mapa inteiro Praticamente do zero Para fazer o mapa Ficar bonito E foi exatamente O que aconteceu Com a Season Ele virou Um mapa Com um visual Completamente moderno Né De um Numa Indústria Japonesa Cara Muito legal A proposta dele Mudou muito O mapa Do que era A versão anterior Del E a Valve Gostou tanto Que aceitou Esse mapa Mesmo depois De De ser perdido Né A hora de De ser entregue A Valve Estipula Um limite De data Para os mapmakers Terminarem o mapa E a Season Não ficou pronta Nessa data Mesmo assim A Valve Aceitou Depois de Ter visto Esse trabalho Ter sido Muito bem Feito Pela Fempon E colocou Na rotação Dessa nova Operação Eu agradeço Muito por isso E o outro mapa Aqui É o Bazar Criado Pelo Skybacks Se não me engano É o segundo Do Skybacks Exatamente O Workout E o Bazar Dois mapas Da criação Da mesma pessoa Skybacks Então ele deve ganhar Dobrado Aqui É muito interessante É um shopping Não é um shopping Uma Um canto Uma zona De bastante Compras Assim De lojinhas E coisa assim De Lá do Oriente Médio Foi transformado Numa zona De batalha Cara Muito bacana Esse mapa Também Achei Interessante As lojinhas Os Manequins Nas lojas Então Também Estou querendo Jogar Esse mapa O mais cedo Possível E é isso Aí Esses são Os 6 mapas Adicionados Na sua operação Toda Missão Que você fizer Você vai poder Clicar aqui Se quer fazer Uma missão Da vanguarda Você pode Clicar aqui E ver O que você Precisa fazer Para completar A sua missão Eles chamaram De campanha Mas É basicamente As missões Só que Em vez de você Receber aleatoriamente Uma missão Ela já está Assinalada Para você De antemão Você pode Ver quais Que são As premiações Dela também Beleza Isso aí galera Então Esse era o que eu tinha Para falar de vocês No vídeo de hoje Espero que tenha gostado Espero que também Tenha assistido O vídeo Sobre a atualização Do CSGO Que saiu no mesmo dia Que essa operação Vanguarda E espero vocês No próximo vídeo Beleza Falou galera Até a próxima Tchau 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 Tchau